Patrulha policial, oferecimento, breve saúde, odontologia empresarial e familiar, controle e confecções, centro e alegrim e Leymondem, recarregue seu celular na PagFácil e ganhe prêmios. Atenção a organizadores. De quadrilhas juninas, não é quadrilha junina, está tudo pronto para mais um ano do Arraiar Quatrocentão da TV Ponta Negra. As inscrições já estão abertas aqui na sede da emissora, das 14h às 18h até o dia 31 de maio. Este ano, minha gente, o evento acontecerá no Palácio dos Esportes. Haverá premiações para melhor quadrilha estilizada, melhor quadrilha tradicional e o melhor marcador. Participe do Sétimo Arraiar Quatrocentão. Venha fazer a inscrição de sua quadrilha aqui na TV Ponta Negra, todos os dias, das 14h às 18h. E o resto é... Mulher pega quando tentava entrar no presídio de Alcaçuz com maconha e celular. Ela levava o material... Era um slim, não! Ela levava o material para o companheiro que está preso em Alcaçuz. Estudendo com o paladinho? Adriana dos Santos Irineu, 31 anos, foi pega ontem quando tentava entrar no presídio de Alcaçuz para visitar o companheiro Robson Xavier da Silva, o robinho que está preso por latrocínio. Na sacola onde levava as frutas, foram encontradas 44 gramas de maconha e um celular. A senhora Adriana, ontem, durante a visita íntima, realizada nas quartas-feiras no presídio de Alcaçuz, a mesma tentou adentrar com 44,2 gramas de maconha, né? Então, o pessoal que faz a vistoria encontrou nos pertences que ela estava levando para o mesmo, dentro de uma sacola, essa quantidade de maconha. E para quem ela entregaria essa droga? Ela entregaria para o Amazio dela, o Robson mais conhecido pelo robinho. Preso, inclusive, o mesmo está preso por crime de latrocínio. E a partir de agora, ela foi autuada em que? Ela foi autuada pelo artigo 12, né, para o tráfico, e vai permanecer na delegacia de Inísio Floresta até o interior da liberação do juiz da comarca de Inísio Floresta. Olha, essa questão de droga em presídio, isso nunca vai acabar. A verdade é que isso nunca acaba. Eu, se eu fosse diretor de presídio, eu sei que eles já fazem isso, eu estou dizendo só por dizer, sabe por quê? Todos fazem isso. Eu deixava entrar uma maconhazinha, uma maria louca. A maria louca é aquela cachaça que eles fazem com água, álcool e mais umas frutas estragadas. O caba fica doidão. Eu deixava entrar um fuminho, essas coisas. Porque a calma, o caba está lá, num regime fechado, não tem nada de ressocialização. Porque não existe isso em cadeia como Alcaçuz, como na João Chávez, de ressocialização. Então, o caba está lá, só pensando no mal. Passa o dia sem fazer nada, pensando no mal. Presa dupla de arrombadores que agia na praia de Camurupim. Alexandre Alves e Rodrigo Oliveira arrombaram, segundo a polícia, duas casas de veraneio e ainda foram pegos com a mão na massa. Essa matéria a gente coloca daqui a pouquinho, tá certo? Aqui no Patrulha Policial. E eu gostaria de lembrar a você, a você, que nós recebemos muitas reclamações de Potilândia, de vários bairros aqui da Zona Sul de Natal, a questão da falta de segurança. A questão da falta de segurança, que tem assolado muito bairros, principalmente da Zona Sul de Natal. Sabemos que a Zona Sul de Natal é onde se paga mais IPTU, mais IPTU e merece uma atenção por parte das autoridades. As autoridades da área de segurança têm que tomar providência em relação à Zona Sul. É grande o número de arrombamentos, é grande o número de assaltos, são veículos que são tomados de assalto em frente às residências, são veículos que estão sendo puxados, estão sendo puxados de frente a estabelecimentos e essas pessoas estão pedindo providências por parte da polícia. Agora a gente traz a matéria que eu chamei há pouco tempo, no ar. Alexandro Alves de Carvalho, 25, e Rodrigo Oliveira da Costa, de 23 anos, foram pegos ontem, acusados de arrombarem duas residências na praia de Camurupim, em Nísia Floresta. O crime aconteceu na madrugada e pela manhã os dois pegaram o ônibus em direção à Nísia. Eles estavam com duas sacolas com objetos roubados, que iam de vara de pescar ao motor da geladeira. A polícia recebeu um comunicado através de uma ligação telefônica de uma pessoa que trabalha com vigilância, lá na praia de Camurupim, onde teria eles confiado que poderia ter havido dois arrombamentos. Imediatamente a polícia caiu em campo e conseguiu interceptar um ônibus, porque a informação é que eles teriam arrombado as duas casas e teriam adentrado a um ônibus e iam com destino à Nísia Floresta. Então, imediatamente a polícia seguiu em diligências e prendeu e conseguiu recuperar os objetos subtraídos as duas casas arrombadas na praia de Camurupim. E a partir de agora, é possível que eles já tenham participação em outros arrombamentos que estavam acontecendo naquela região de praia? Justamente. Já estávamos trabalhando nesse sentido e estamos em diligências. Não vou entrar em detalhes, porque as diligências continuam. Para não atrapalhar as nossas diligências, a gente está com o objetivo de desvendar alguns outros arrombamentos, furtos, nas praias, principalmente na praia de Búzios, pelo modo desoperando. E acredita-se que esta dupla seja a mesma dupla que tenha praticado vários arrombamentos nas praias de Nísia Floresta. Olha, tudo bem, tudo bem. Agora vamos direto ao estúdio 60 Minutos. Eu gosto de chamar a minha querida Lídia Passi. Miguel, nós estávamos morrendo de sofrência, mas estávamos morrendo de saudade de você. Não é sofrência, não é sofrência. Ela não aguentava mais, não é sofrência. Hum, hum, hum. Que exercício que foi. A gente faz exercício para soltar as cordas vocais, aí faz o on, que é bom. Mas você está bem, tá? Eu, graças a Deus, tudo tranquilo. Olha, eu passava o papel. Cadê Miguel? Está em Brasília. Estava em Brasília. Está chegando. Está chegando. Eu estava discutindo uma coisa que é interessantíssima e que muitas vezes as pessoas passam despercebidas. Você, minha amiga, meu amigo de casa. Eu estava falando sobre o meio ambiente, né? A sustentação de toda a base que nós temos é o meio ambiente. Então, se a gente não se aprimorar, não tiver o conhecimento, não estudar para defender, Paulinho, eu não sei o que a gente vai deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Então, tem que ter essa preocupação hoje, viu, Paulinho? E o ar é muito importante, né? É bom demais, irmão. Um abraço, Lívia. Você me deixa trabalhar agora, Lívia. É isso. Não, não é, está na hora. Tchau. Tchau. Tchau.